o meu último livro, né? E o que acontece? O pessoal perguntou no passado, né? O que se trata os livros? Olha, gente, eu vou tentar aqui fazer de um jeito, os primeiros, resumidamente, ou simplesmente Bianca, né? Pra mim, é o melhor livro, foi o primeiro, não estou dizendo que os outros são ruins, mas eu estava no sentido de uma inspiração, né? de colocar a Bia nesse livro. E é uma história de romance, uma história de amor muito bonita. Tá? É uma história de amor, de superação, de companheirismo e de perdão. Então, é... Se você gosta desse estilo, ele é o primeiro, ele é o que começa. E como é que eu fui montando esses livros? Eu já tinha simplesmente Bianca, botei mais duas personagens que eu já tinha em outros dois livros, que foi a Daniela e a Cátia, joguei aqui, né? E o livro é basicamente isso. Eu, Bianca, a Daniela e a Daniela e a Cátia não tinham outros personagens no livro, mas é um livro muito interessante. Ele tem um princípio de amor, né? A frase que pode determinar esse livro é que o amor faz a gente superar o medo. O amor, né? Por quê? Porque você vê que nesse livro é o amor que tira a gente do conforto da gente e nos faz ir às dimensões muito maiores, alçar voos muito maiores. O Fabrício aqui já leu. Você quer entrar, Fabrício, para falar do livro? O Fabrício está falando desse livro? É muito bom. Sim, ele é muito bom. Se você quiser entrar para falar do livro, pode entrar. Quem quiser entrar para falar bem do livro, pode entrar. Quem quiser entrar para falar mal do livro, porque às vezes a pessoa sabe mais do livro do que eu. Você quer entrar aí, Fabrício? Deixa eu só dar uma ideia aqui. Eu, simplesmente, Bianca, eu começo ele quase que do final. Foi um livro que eu escrevi de trás para frente. Eu falo, olha, eu duvido, eu não sei se alguém escreveu um livro assim, praticamente de trás para frente. Eu já sabia o final e fui montando a história dentro desse contexto. Olha o livro urbano. Eu vou deixar o Fabrício entrar aí e tal. E aí, enquanto vocês me perguntam, vocês estão curtindo hoje a Black Fraud aí? O Robson está aqui já dando spoiler do livro. Não pode dar spoiler do livro, Robson. Tu está aí, Robson. Já estou lá na frente. Acho que eu já estou no sétimo livro. Estou dentro já. Oi? Estou dentro já. Já está dentro? Já. Já. Pode falar, Fabrício. Olha só. Uma das coisas que eu gostei muito, muito, muito desse livro é a amizade. É impressionante como pessoas completamente diferentes, Claudio, têm um vínculo de amizade. Algo assim é tão orgânico, cara. Entendeu? Até com... Vou até dar um spoiler aqui, entendeu? Mas não é um spoiler. Da metade do livro para frente, eu não posso falar. Entendeu? Porque senão fica ruim o negócio. Você vê nitidamente pessoas completamente diferentes. Até quando tem uma parte onde as meninas falam alguma coisa assim, mas o Claudio, será que o Claudio mostra uma intimidade? Parece que estão falando ou estão arquitetando algo. Mas eu senti nesse argumento das meninas uma preocupação e até uma certa inocência, uma amizade sincera, cara. Isso é uma coisa que eu não vi há muitos anos em livro nenhum. Sabe? Não existe uma... Eu não vi em outros livros. Sabe quando... A última vez que eu vi uma relação de amizade... Não é desmerecer o seu livro, mas assim... Foi num livro do Pedro Bandeira, cara. Eu vi um livro da menina... Ai, meu Deus do céu. Eu li na época... Eu era adolescente. Um livro da menina que... Rapaz, um livro clássico do Pedro Bandeira. Foi um livro do Pedro Bandeira. Acho que você tem o nome do título agora. Que tinha essa relação de amizade, entendeu? E... É impressionante que... Você... Elas são tão fortes, as personalidades são tão heterogêneas... Heterogêneas que você parece que essas pessoas existem. Dá vontade de você conhecer, gente. Dá vontade de você conhecer essas pessoas. Eu até publiquei no Facebook. Falei, cara, Cláudio, dá vontade de você conhecer essas pessoas. Essas pessoas existem mesmo? Porque, cara, é impressionante como os personagens ganham vida. Eu até comentei com o Cláudio que a gente vai ter que dar um jeito de transformar isso em alguma série, cara. Porque... Teria que ter algum produtor. Porque isso aí é uma mina de ouro. Esse... Simplesmente... Eu não li os dois últimos livros. Eu não li, Cláudio. Né? Não li os dois últimos livros. Isso, isso. Os dois últimos eu não li. Mas é impressionante simplesmente, Bianca, que você... E o Cláudio descreve, né? Ele consegue... Você consegue manter. Você... Caramba, e agora? O que o Cláudio vai fazer? Aí você dá uma... Você desenrola aquela situação de uma forma que é inesperada. Caraca, o cara foi sagaz. Ele desenrolou. No caso, eu estou falando do Cláudio. O Cláudio da história. Você, né? Você aparece na história. Você pensa, como é que o Cláudio vai reagir a essa situação? E você se surpreende porque é uma reação que, caraca, meu Deus, foi muito inteligente porque isso não esperava. E é uma surpresa positiva. Não é aquela surpresa que gera uma frustração. Caramba, pô, foi legal ele reagir dessa forma. Os valores que passam, que você passa nos livros de uma forma sutil e, às vezes, até mascaradas por algumas cenas, né? Embora tenha a personagem que parece meio maluquinha, né? Vídeo lança da piscina, por exemplo, né? Vai deixar quieto. Porque o pessoal tem que ler o livro. Eu achei muito interessante. Mesmo as pessoas, elas possuem uma hombridade. Entendeu? Com todos os defeitos, elas têm uma conduta. Mesmo que, aparentemente, possa ser uma via meio torta, mas existe uma hombridade. Existe um caráter. As pessoas têm uma personalidade, entendeu? Têm uma hombridade. Têm uma honra. Entendeu? Com todos os defeitos. Eu senti isso nos personagens, cara. Sim, é aquela coisa. Todos eles têm defeitos e têm qualidades. Exatamente, cara. E é isso que é interessante. Você se identifica com pelo menos um. Sim. Você se identifica com pelo menos e você sempre vai se identificar com um personagem e vai se apaixonar por algum personagem. É impossível. É impossível, né? Bianca aí, pô, caraca, Bianca. E aquela coisa, você pode tirar as meninas e botar meninas que você vai se identificar do mesmo modo. Exatamente. Eu vejo que as protagonistas são quase que são femininas. Mas tem menino que fala, pô, eu me identifico com fulana pela personalidade. e a pergunta que eu vou te fazer. Dois personagens desse livro, qual que você mais gostou? Olha, gostei de Bianca, óbvio, né? Agora, vou te falar, hein? Que menina, a Kátia, né, cara? A Kátia é fantástica. A Kátia, ela cresce a cada livro. Se você pegar todos os livros, você vai ver ou o crescimento da Kátia. Cara, é impressionante, Então, o que acontece? Você faz uma, essa personagem, ela cria um corpo, você vê que ela vai encorpando de uma forma. Eu falei, caramba, cara, que legal. Parece um, sabe o que parece? parece que você está vivendo aquilo numa só vizinhança, cara, uma história do cotidiano de uma forma. Assim, caraca, que legal, você consegue se teletransportar para dentro do livro. Isso que é legal. Agora, eu vou te falar, a gente vai dar um jeito de botar esse livro impresso aí, cara. Tem que não dar um jeito de fazer isso aí. Se você me autorizar, eu te passo os contatos aí, você se vira com as editoras aí, enfim. Cara, isso... Eu já trabalhei com a editora, eu tenho dois livros impressos e não saiu. Não saiu. Entendeu? Eu falei, olha, se esses livros venderem, aí eu peço no impresso. Porque não adianta eu investir uma nota preta para imprimir e não ter saída. Eu falo para as pessoas, o Simplesmente Bianca, você não pode nem comprar os outros livros. Quando você compra Simplesmente Bianca, é o livro que vai mudar a sua vida, o seu jeito de ver os outros. Exatamente. Ou as coisas ruins se você... É um livro que... Como é que é? Cara, ele te leva... Vamos falar para você, ele te leva no fundo do posto e te tira de lá. Exatamente. Entendeu? Ele te tira de lá. O Robson está aqui falando que eu gostei da Kátia. O fã clube da Kátia é enorme. Mas por que as pessoas gostam da Kátia? Porque ela é a mais humana que tem, ela é a que mais erra. Exatamente. E ela é a que mais cresce. E ela é engraçada. Entendeu? Entendeu? A Kátia é assim. Ela é uma moleca. A característica mais marcante da Kátia é que ela é uma molequinha. Entendeu? Mas ela... É o jeito moleca dela, é o jeito dela errar e aprender, às vezes, tal, é que faz o negócio. Entendeu? Todo... Assim, o que as pessoas se encantam mais com ela. Aí, eu acho assim, que é o legal da coisa. Aí, o que acontece? Quando eu escrevi simplesmente Bianca, eu gosto de escrever e fui fazendo, né? Eu vou falar pra vocês, do Sereia Fênix até o Fuga Radical, eu não vou dizer que eles são ruins, mas eles são um pouquinho abaixo do simplesmente Bianca. Tá? Porque aqui, no Sereia Fênix, eu já boto uma outra personagem e tal, e teve problemas com essa personagem, de fazer mudança de nome. Esses três livros, se você não está por dentro, mas eu uma vez falei pro Fabrício, deu muito problema. O Miguel Ruiz falou que as personagens são baseadas em fatos, pessoas reais. Os nomes. Os nomes são... A Bianca, a Bianca, é baseada em uma pessoa real. A Bianca, sim, eu botei ela lá. É uma coisa que eu tinha falado, um dia eu vou escrever e fiz diversos rascunhos sobre a pessoa dela, mas nunca sentei pra fazer simplesmente Bianca. Porque faltava, acho que a Cátia e a Daniela. A Daniela é uma homenagem à minha amiga Daniela, eu não escondo isso de ninguém. Mas, uma vez eu falei pra pessoa, não pense, não confunda a personagem com a pessoa real. Por exemplo, a Daniela é vegetariana, a Daniela do livro Come Carne. Ela é mais de direita, assim como eu vou dizer. Ela tem... Sim, tem pessoas que me procuram pra falar sobre a obra. Tem gente que me procura pra falar sobre a obra. Só que é aquela coisa. Sobre a respeito de meus personagens, tem, Robson, tem pessoas que me auxiliam e tal. Uma das pessoas que mais me dá feedback desse livro é minha prima Andréia, que eu vou tocar no assunto dela mais adiante. Mas, a série A Fênix, o que eu queria falar? É que o pior inimigo, às vezes, que você tem é o interno. E da dualidade que há entre pessoas. Todos os livros têm dualidade, mas aqui eu vou tratando de outras coisas. e botando a Marcele que é um personagem que entra... É legal a Marcele. Apesar de ter tido os probleminhas na criação da personagem e tal, eu tive que fazer aqui... É que você lê, às vezes, você não percebe. Eu tive que fazer um reboleixo com esse personagem. Mudar o nome do personagem no meio do livro. E tal. Que a pessoa que foi inspirada no personagem, ela queria que fosse um nome e no meio do livro ela muda. Aí eu falei... Queria que fosse um jeito, depois outro, e isso aí foi permeando esses livros. Você quer comentar alguma coisa que seria a Fênix? Não, não, não. Pode continuar aí. Continuar aí. Não vou dar spoiler aí. É, é... A noite rubro os mártires, eu trato aqui de uma questão que é... que é... Falo sobre os mártires, óbvio, e a questão do que é a pena de morte, o que é violência. E eu achei esse livro, assim, muito porreta, porque quando eu lanço esse livro, o Papa Francisco, ele vai e coloca um texto falando exatamente do que eu estou falando desse livro. Só que o que é no texto, eu boto... É... É... Como é que é? Eu boto isso em uma ficção. O que é assassinato, o que é pena de morte. E é a partir daqui, é a decisão infeliz de um dos personagens é que vai permear o outro livro. Então, os livros... Alguns livros daqui pra frente. Né? É mais ou menos isso que eu falei, você já leu? Eu cheguei esse aqui, já não foi, Fabrício? Então, eu queria falar uma coisa, não só desse livro, mas existem esses valores, esses ensinamentos que você passa no livro de uma forma sutil, você passa uma forma muito sutil, lembra muito um livro, lógico, não exatamente, um livro que eu li chamado Apocalipse, contando a história do Padre Elias. O que que acontece? Esse autor, ele passa alguns valores, não de uma forma impositiva, mas você exemplifica. O interessante, Claudio, é que você sempre mostra dois lados do negócio. Em todos os livros você mostra os dois lados do negócio. Essa forma, os personagens têm essas fraquezas e essas qualidades e lembra muito, lembra muito, esses valores são uma forma sutil. Isso é uma forma de literatura que a gente não tinha mais. Pessoal, não tinha isso, a gente não tinha isso, a não ser de uma forma doutrinária, entendeu? E outra coisa, quando você, quando você, você se identifica com esses personagens que Claudio está falando, que cada livro vai ser indo, né? Na verdade, não foram os dois últimos livros, não, foram os últimos três, Claudio. Porque você está muito rápido na escrita aí, meu filho, você para um pouco aí, se não levarmos o pessoal na falência aí. Você está doido. O que que acontece? Existe um livro, Apocalipse, Padre Elias, ele conta a história do Padre Elias. É um livro Apocalipse, mas é um livro católico. Olha só que interessante. Você aprende de forma sutil, não é romance, é um... eu costumo dizer que aquilo é um conto, um conto policial de quase 400, 600 páginas lá. Acho que 600 páginas tem, que depende da edição. Você aprende valores católicos, você aprende Bíblia, você aprende um monte de coisa, doutrina católica, um livro que você pensa que é uma investigação policial. Você aprende aquilo de uma forma, esses valores, e Claudio passa isso muito bem nos livros dele, e o engraçado é que você passa isso através das ações dos seus personagens. É muito impressionante isso. É muito impressionante isso. É muito bom. Caraca, muito bom. Isso tinha que virar uma série, cara. Eu vou mandar esse livro para o Danilo Gentili, cara. Você autoriza? Vou mandar para ele. Estou falando sério. Para mim, é de bola. Aí é tudo que acontece. E aqui entra o Fuga Radical. O que é o Fuga Radical? Aqui eu já estava de saco cheio dos problemas que estavam vindo. Então eu falei, isso aqui é o Fuga Radical, eu vou fechar e tal. Eu estava querendo já fugir para outro lugar. Então eu fiz o Fuga Radical pequeno, eu falei, eu não pego mais nessa bodega de jeito nenhum. O Fuga Radical é legal? É. Entendeu? É legal, porque é aquela coisa. Como é que eu vou dizer? Eu boto o que está acontecendo, mas você não, no real, mas de um jeito muito legal. Você não percebe. Você vai perceber aqui porque eu não estou te falando. E aí, o que acontece? Eu não quero mais essa bodega, dança, exploda-se, vá para o Raikyuparta. E aí que entra a minha prima Andréia, e ela, pô, Cláudio, eu quero que você escreva mais um para mim. Porque eu não gostei do final do Fuga Radical. Aí eu sentei para escrever, e aconteceu duas coisas. Eu voltei à origem, o pecado original, que é tratado nesse livro, não é Adão e Eva, mas como as coisas erradas foram refletir e entrar nesse livro. Quando eu chego no pecado original, aconteceram duas coisas engraçadas, e, mais uma vez, sentimentos conflitantes. Uma menina, ela chegou para mim e falou que ela leu o livro, e ela ficou muito inspirada no livro. Ela teve uma mudança no Simplesmente Bianca. E eu fiquei encantado. Depois vieram mais outras duas e falaram isso. Só que é aquela coisa, assim, no paralelo, eu vi uma pessoa também e falou, ah, eu li seu livro, e as personagens são muito tóxicas. E aí eu já tinha terminado o pecado original e tal, eu falei, olha, eu vou fazer mais um livro. Só que nesse livro, que é o próximo, que é o Relacionamentos Tóxicos, eu liguei o Foda-se. Então, quando você chega e liga, oh, foda-se, eu falei, olha, não tem opinião de ninguém, tal, eu falei, olha, tem aquelas pessoas que dão toda opinião, eu joguei tudo para o alto, entendeu? E como é que eu fiz o Relacionamentos Tóxicos? Eu fiz esse livro altamente aloprado. Ele tem uma lição? Tem. A primeira coisa que você vai aprender no Relacionamentos Tóxicos, eu vou dar aqui para você de graça, é que você tem que saber que você pode pegar aquilo que é tóxico na sua vida e transformar em algo de bom. O gás de carbono é tóxico, mas a árvore se transforma em oxigênio e sem sair do lugar. Eu estava conversando sobre isso com a Andréia hoje. A Andréia falou, mas como é que você consegue fazer isso no livro? O Fabrício sempre que sai. Às vezes você convive com pessoas tóxicas e às vezes a toxicidade se faz bem. Não que as personagens sejam tóxicas, não que as pessoas de verdade que são inspiradas no livro sejam boas ou mais. Mas o legal desse livro é isso. Eu acho que o Relacionamento Tóxico assim, Dali não simplesmente Bianca, como eu falei, os outros, eu estava fazendo ali meio a toque de caixa, aquele negócio todo. Relacionamento Tóxico, o que eu fiz? Eu cheguei, eu larguei, vamos largar o foda-se, vamos fazer um negócio completamente aloprado. Então tem como sair do Caverna do Dragão, ter um galo doidão, ter um anão sem noção, entendeu? Como é que as redes sociais influenciam nas pessoas? Como é que a fofoca rola na rede social? Como é que você é visto pela rede social? Como é que você está dentro do mundo? Então, esse mundo de informática, esse mundo louco que você está, como é que você está dentro dele? Como é que você se deixa influenciar pelos outros? Como é que a mídia às vezes se torna tóxica? Então, eu não estou falando só de relacionamentos tóxicos amorosos, não. Estou falando de relacionamentos tóxicos na vida em geral nesse livro. E é de um jeito muito engraçado e sutil. E no relacionamento tóxicos, o personagem tem que fazer uma escolha impossível para ele. E o personagem principal morre nesse livro. Alerta de spoiler para você. Eu mato o personagem principal nesse livro. Para ficar bem legal. Que é aqui que eu comecei a reformular a história. E aí veio o próximo. Se no relacionamento tóxico eu usei todo o aparato da informática, todo o aparato tecnológico, nos 60, paz, amor e bombas, eu vou lá para trás. Eu vou lá nos anos 60. Vou buscar lá nos anos 60. eu boto os dois lados nos anos 60. Dizem que combateram os anos 60. Eu te dou os dois pontos de vista dos anos 60. É você sentar e pensar. E faço algumas referências a filmes dos anos 60. Também muito sutilmente. Assim como no relacionamento tóxicos eu faço algumas referências eu faço uma referência a Caverna do Dragão se você entende que lembra do desenho você vai sacar logo de cara. Aqui eu faço diversas referências a alguns filmes também dos anos 60. Eu faço você entrar ali e pensar e pensar o que é uma revolução. E o final é muito legal eu estou na encruzilhada desse final eu cheguei numa encruzilhada realmente eu não sei como é que será o próximo livro não sei você me pergunta como é que vai ser o próximo livro não sei hoje mesmo botei lá no meu facebook estou sem inspiração boa noite Olímpio e Abreu mas o 60 é esse é que você vê você pare para pensar os dois lados eu sempre boto os dois lados eu nunca chego para o cara e falo olha a resposta é essa eu deixo você chegar na resposta eu deixo você chegar na conclusão eu deixo você parar e pensar né e e os 60 eu gostei do livro eu gostei do livro ele é o livro Fundo Cuca que nem os anos 60 você vai na maior viagem dos anos 60 né e faço referência a faço referência também a um desenho animado né dos anos 60 aí muito famoso nesse livro mas é sempre assim de um jeito bem sutil você caraca aí e tal para você ter um easter egg no meio do livro então espero que você goste né ó o Robson fazer um livro sobre o Cris Fabrício o Carlos a Nívia a Karina e a Lô não sei ou inquisição né não sei se me interna até eu faço né como eu falei para vocês eu cheguei no final dos 60 né e não sei como é que vai ser o próximo livro se eu soubesse como seria eu é eu 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 falaria mas eu cheguei no 60 no final dos 60 é e eu falei o que eu vou fazer daqui para frente né qual o novo desafio o que eu vou falar sobre né há questões que o livro 60 levanta né é sobre metafísica e outras coisas outras loucuras aí né que é comentado no livro né então é vocês que não saber o que que trata esse livro é exatamente isso né é eu espero que vocês comprem e ajudem aí o canal se interesse olha se você não quiser comprar nenhum compre pelo menos o simplesmente Bianca é o primeiro você vai se apaixonar pelos personagens você vai gostar do livro você vai querer saber mais né então é agradeço a todo mundo que ficou aí com a gente né paz e bem para todo mundo e até a próxima amém e aí